Não, tá maluco? Eu não tenho nenhuma surpresa não, eu tô fora Eu era da caixa da surpresa, eu É pessoal, hoje é o grande dia Que eu já fiz desafio em 3 vídeos de bater mil likes E eu acho que um ou dois conseguiu bater a meta Então cara, eu vou fazer hoje o tal vídeo da caixa misteriosa Olha só, temos várias e várias caixas misteriosas aqui Ó, vamos tacar tudo aqui dentro do meu inventário Que a gente vai abrir todas elas nesse vídeo aqui, cara Todas, 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 todas elas mesmo Que essas caixas foi o Infinity que me deu E mano, tem muita coisa estranha aqui que pode acontecer e tudo mais Eu já liguei pra minha namorada, Gamatina Já chegou já Ô menina, ô louco, que motão é esse? Cheguei com o meu motão Coloca na garagem esse bicho aí Tô indo Jesus amado Olha isso gente, parece uma Pera, eu vou conseguir, calma Parece uma galopeira Aí, pronto Jesus, que moto é essa? Essa moto, ela anda sozinha, gente Ah, é, como chama? Automática Automática, é, só que falta Você aperta o botão, ela sai andando Mas pessoal, se vocês gostaram da ideia do vídeo Já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho E manda pra geral o canal Pra gente botar a marca do 1 milhão de inscritos Bota assim no grupo da família Galera, se inscreve no canal do vídeo É 1 milhão, não precisa assistir, não precisa fazer nada Só se inscreve A gente tá quase chegando no 1 milhão Nossa, muito insano Sabe a quantidade de 1 milhão? Um super milhão assim, ó Ah, tá, entendi Tipo assim, deixa eu ver se eu... Ah, não tem milhão aqui Tá, ó, vamos fazer o seguinte Você tá vendo aqui que eu tenho várias e várias caixas misteriosas? Tá vendo o dinheiro na tua mão? Ah, meu Deus do céu Ela é mais ou menos tipo Lucky Block Mas aqui ela tem outras coisas Ela tem muita coisa diferente Ela tem tipo, muito dinheiro? É, basicamente é isso Vem cá A gente vai ter que vir aqui nesse negócio de obsidian aqui Por causa que a gente vai abrir A gente não sabe o que tem dentro dela, né? Vai que elas explodem Claro que não tem mais explosão Então, vai que elas explodem Então a gente vai no negócio de obsidian Vamos, vamos Pra não ter problema nenhum Ai, Vindade, eu tô com medo Eu acho que vai ser tipo... E se vim alguma coisa que eu não quero? O que eu faço? Olha só a máquina de clone do... Enfim, de que ele fez Quem é esse aqui? É você? É o clone Amorzinho Dá um beijinho Oi, oi, oi É meu clone, não é eu não Ah, mas o que tem? É você? Ó, vamos lá Vamos começar Eu vou te dar um pouco de caixa Deixa eu ver, ó Me dê, por favor Uma pra você Uma pra mim Uma pra você Uma pra mim Uma pra você E uma pra mim Ah Aqui Ai, eu tô com medo Pidotinho Duas pra você Duas pra mim Você vai ficar assustada Se você me der um beijinho Duas pra você Duas pra mim Entendeu, ó Nossa, é muita? Duas pra você Duas pra mim Uma pra você E uma pra mim Beleza, acabou? Acabou Então vai Ai, não, não, não Vou dar minhas duas caixas aí Ah, aí eu peguei uma, pera Tem uma aí, tá, duas Aí, dá duas caixas pra mim Boa Dei já E vamos lá, gente Vamos começar agora O desafio das caixas misteriosas Você fica em cima daquela E eu fico em cima desse aqui E vamos ver o que sai aqui Demorou? Vai, pode abrir a primeira Ai, pera Fiz errado, né? É, eu acho que você deve estar no game mod, né? Aí, vai, vamos ver Eita Peloto O que é isso? Caramba, é um kart Que legal, vai dar pra você andar aqui mesmo Ai, preciso de gasolina Ah, gasolina? Eu vou pegar aqui Pera aí Calma aí Agora é a minha vez Então vai, abre Vai, vamos lá Eu vou abrir o meu Um, dois, três e Ó Vamos ver, vai Ué Ah, ué Por que você não abriu? Por que ele não abriu? Ai, meu Deus É que eu ponho pra você, vai Ah, outro Você colocou outro card Ah, desculpa Eu coloquei outro card Vai, agora eu ponho outro então Vai Vamos abrir a sua caixa misteriosa Vamos ver o que tem aqui Eita Um carrinho Nossa, que carrinho bonito, véi Que da hora Olha aqui Eu fico com a mão no guidãozinho Quer ver? Ai, que bonitinho Vendo Esse carrinho Ele é muito lindo Vamos lá Calma aí Eu acho que você não vai conseguir abrir Ué, por que ele não tá abrindo? Me dá Que eu vou abrir as minhas Será que eu tenho que pôr game mod? Ah, eu acho que você vai ter que pôr Coloca aí game mod pra mim Como que põe? Game mod 1, vidote, ué Game mod 1, vidote Aí Pronto Pronto, vamos ver agora Vamos tirar essa caixa aí Como que você tá pondo? Olha, eu coloco o botão direito E ela abre, olha lá Olha, vidote, caraca, moleque Eita Um aviãozinho Um teco, um teco Eu acho que as minhas caixas Ai, abri, abri, abri Abriu, cadê? Uou, uma banheira Nossa, top Adorei Tá, isso aqui não tá que nem nada Eu vou até pegar aqui As outras caixas Que eu já abri essas Abri um avião e dois cards Beleza, então Vai, abre agora um Você de novo Vai, vou abrir aqui, hein Nossa, que da hora, velho Que louco, uma potrona que voa Ah, não acredito, velho Que top, mano Vai, voa Ah, a potrona Viu, vai levantar a mão Nossa, velho Que top, mano Ó, ó Levantando o voo, feio Manda pra cá Vamos terminar de abrir Eita, eita, eita Pronto Um carrinho de supermercado, mano Nossa, muda aí no carrinho Vamos ver se ele dá pra... Ah, que top, velho Vai, empurra Aqui, aqui Ah, você consegue andar Boa Agora eu vou abrir uma e... Que da hora, velho Adorei Vamos ver Uma lancha Nossa Dá pra ir junto Uma lanchinha Que da hora Que linda, velho Nossa, é muito linda Vai, abre outra você Vou abrir Nossa, Lequinha Uma potrona carrinho Uma potrona carrinho Ah Que louco Ela mudou de cor ainda Nossa, velho Muito legal Vamos abrir outra aí Um carrinho de golfe Outro carrinho de golfe? A gente já não ganhou Não A gente ganhou outro tipo de carrinho Vamos lá agora E vou abrir mais um e... Pimba Eita Ué Ah, não Júlia Oi Por que que eu fui Vim parar aqui? Eu não tô entendendo nada Ah, não Vidote Isso dá de brincadeira Com a minha cara Você me trouxe aqui Pra isso Eu também não sei Ai, você não sabe não Vidote Imagine eu Então que eu vim parar aqui Eu tava lá na minha casa Fazendo minha unha Aqui de preto Eu pintei Agora do nada Eu tô aqui Vamos continuar abrindo Vai Não, não, não Você abriu a surpresa Que você tem que me dar Oh, um carrinho de criança Ah, que legal Nossa, que da hora Eu vou pra lá Enquanto você conversa com a Júlia Não, fica aqui Abre o seu Vidote, agora é a hora De você me dar um beijo Te dar beijo Não sei por que Tá louco Porque a surpresa é essa Você tem que me dar um beijo Não, tá maluco Eu não tenho nenhuma surpresa Não, eu tô fora Eu era da caixa da surpresa Essa é a caixa da surpresa É um beijo Não, não, não Vou abrir minhas outras caixas Vai logo, Vidote Olha só Não, Vidote A gente já ganhou um monte Agora é a hora de você dar um beijo nela Ela tem razão Olha só isso Você tá ouvindo o que eu tô falando? Não, eu não quero ouvir o que você tá falando Nem que eu não vou dar beijo nela Você tem que dar Não tem escolha É o brinquedo Ele é assim Você abre a caixa misteriosa E o que vem você tem que aproveitar Não, eu não quero aproveitar isso aí Eu não quero Vidote, você tem que me dar um beijo Por favor Não vou aproveitar isso aí não Bom, deixa eu abrir essa outra caixa aqui Vamos ver Outro carrinho de criança Essa Agora eu vou Opa Um jet ski eu ganhei Calma aí Eu tô tentando colocar o carrinho aqui Não tá dando não Você viu que eu ganhei um jet ski? Você ganhou um jet ski? Um jet ski? Eu tô tentando colocar aqui um negocinho no meu trator Onde? Aqui, ó Ó Aqui Ah Ah, tá A carretinha É, mas não tá dando não Eu acho que não tem como Vamos ver o último Ah, o último meu já acabou Os meus Faz vários carrinhos Eu ganhei Eu não gostei muito de ganhar tanto carro Eu não tenho nem lugar onde pôr Ah Eu não consigo Vai Última caixa E Uma motoca Ela Eu não Eu não Não Olha isso aí, gente Calma, a tia é louca na cabeça Ela conseguiu Vamos botar Que desgraçada Ela Agora eu vou atropelar a Júlia Ai Soltar Soltar Vindade Uma motoca Você tem que andar de motoca Se vir uma ex-namorada Você tem que beijar Sério? É Tá escrito nas leis Nas regras do brinquedo Preciso de ser selinho Ou beija Você vai perguntar pra mim? Eu não quero nenhum dos dois Selinho, vai rapidinho Um, dois, três, um É, pronto Corre Cata o avião Vem cá Eu não quero ir com você Agora eu vou sozinha também Pega a motoca E vambora Vai Vou matar a Júlia agora de motoca Vou atropelar ela Vambora Vão subir de avião E vão decolar Gente Então é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Eu peço pra vocês Deixar o seu like Se inscrever no canal Ativa o sinodificação E manda o canal Pra todos os seus amigos Pra a gente chegar na marca do um milhão Fechou? Passe no canal de todos os amigos da Trupe Tá na descrição do vídeo Até o próximo vídeo Falou e tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí